Bem, então, mais historinhas a respeito do Marilyn Manson, nosso grande amigo, Marilyn Manson. Bom, eu não sou fã do cara, eu nunca fui fã do cara. Eu acho as músicas muito repetitivas, eu não gosto. Eu sempre achei uma coisa muito shock rock, sem muita música mesmo. Mas então, novos desdobramentos do caso Marilyn Manson. Mais mulheres apareceram dizendo que teriam sido abusadas, porém... Apareceu uma atriz de Game of Thrones, agora em abril. Apareceu aqui na BBC. Uma Esme Bianco. Ela está processando Marilyn Manson, isso aqui está na BBC. Eu sei que jornalista é sempre tudo meio imprensa marrom, gosta de sacanear músico, mas a gente tem que admitir que o Marilyn Manson tem precedentes. Não é como se ele escondesse quem ele era. Ele falou na biografia dele, nas músicas dele, tudo. Ele admitia quem era, né? Ele não é um anticristo, né? As pessoas achavam que se relacionando com ele ia ser música romântica, amor, flores. Não, né? Mas então o que aconteceu? O processo, nesse processo, a Esme Bianco, estou traduzindo aqui da BBC, tá? Ela diz que o Manson, ou melhor, o Brian Warner, a coagiu com drogas, força e ameaças de força. O Brian Warner me parece um tipo meio narcisista, né? Como falam por aí. Mas aí a autora do processo, né? Plaintiff, que eles falam, ela também alega que o cantor e seu empresário quebraram leis de tráfico de pessoas. Aí é sinistro. Ao atraí-la de Londres para os Estados Unidos com promessas vazias de trabalho. O artista, ele rejeitou essas alegações múltiplas, né? Ele disse que essa negou. E disse que são distorções horríveis da realidade. E ele foi demitido do selo, né? Da gravadora e do agente dele, do empresário, desde que essas denúncias apareceram. Né? Aqui. Warning! This article may contain details some readers may find upsetting. Então tá legal. Aí tá falando aqui da Ivan Rachel Wood, que em fevereiro, a Ivan Rachel Wood, do seriado Westworld, ela acusou publicamente o Sr. Manson, né? De abuso doméstico. E mais de 12 outras mulheres, desde então, têm aparecido com alegações similares. Eu só vi a Ivan Rachel Wood, essa daqui e uma outra, mas já são três, né? Num post do Instagram de 1º de fevereiro, o Sr. Manson escreveu Obviamente, minha arte e minha vida sempre foram ímãs para a controvérsia, mas essas alegações recentes sobre mim são distorções horríveis da realidade. Minhas relações íntimas sempre foram inteiramente consensuais com pessoas que pensavam do mesmo jeito. Então o que ele tá dizendo aqui que era um BDSM, né? Que é um negócio de bondage. Bom, o vídeo já foi desmonetizado mesmo. Só que era consensual. Quer dizer, apanhar batia, mas consensualmente, né? Essa Bianco, esse meio Bianco, que também participou do Game of Thrones, interpretou por causa de Rose, ou Rose, sei lá, não vi Game of Thrones, não vi o Game of Thrones, não vi os hospedar. Ela está entre um punhado de mulheres que falaram contra o Sr. Manson mais cedo, mais pro início do ano. O processo na sexta-feira marca o primeiro processo legal sobre essas alegações, sobre essas alegações contra a Manson. O qual é mencionado no processo pelo seu próprio nome, Brian Warner. mesmo Bianco diz que ela conheceu o músico em 2005. No processo, ela disse que em fevereiro de 2009, ele acordou para Los Angeles para filmar um vídeo, um vídeo musical. mas quando a Sra. Bianco chegou, ela disse que achou, ela descobriu que ela tinha que ficar na casa dele e que não tinha equipe de filmagem. A autora alega que ela foi impedida de comer e de dormir e que lhe deram drogas e álcool durante os quatro dias em que ela ficou na casa do homem. Talvez o mais horrível, o processo continua. O Sr. Warner trancou a Sra. Bianco no banheiro, a amarrou a um daqueles bancos de igreja que você fica ajoelhado, que esse troço está para você ajoelhar. E a bateu com um chicote que o Sr. Warner disse que tinha sido utilizado pelos nazistas. Ele também é eletrocutor. O processo diz que eles começaram uma relação conto-sexual em maio de 2009. Quer dizer, depois de apanhar, ser eletrocutada, ser enganada, eles começaram uma relação conto-sexual. e mantiveram uma relação de longa distância até 2011. Na sua reclamação, a Sra. Bianco diz que o Sr. Manson a corrigiu a ter relações sexuais que frequentemente eram violentas e degradantes. algumas vezes até quando ela estava inconsciente ou de outra forma impossibilitada de consentir. A autora alega que o Sr. Manson cometeu múltiplos atos de bater nela até em 2011 e depois da... em maio de 2011. Desculpa os cachorrinhos. O processo também acusa o Tony Tula que demitiu o Marilyn Manson agora, né? Que empresariava para ele há mais de 25 anos até demitir neste fevereiro de apoiar as tendências violentas do Sr. Manson e de supostamente violar leis de tráfico de pessoas dos Estados Unidos. Né? Aqui ela está dizendo que o empresário é... a traiu para os Estados Unidos com oportunidade com proposta de trabalho que nunca se materializaram que ela trabalhou de graça em várias ocasiões e interferiu no processo de pedir visto dela, né? O Mr. Tula que era o empresário até agora não tinha no TV não comentou essas alegações. A BBC contatuou o Sr. Manson os antigos empresários do Sr. Manson e um advogado que anteriormente havia representado mas não obteve resposta ainda. O Sr. Warner dizia que como ele tinha trazido a Sra. Bianco para os Estados Unidos e tinha dado casa para ela ela devia para ele trabalho e relações sexuais isso está no processo tá? Minha esperança diz ela é que ao falar eu vou parar o Brian Warner de destruir mais vidas e dar mais poder empoderar outras vítimas para procurar sua pequena proporção de justiça. Bom não é só a Sme Bianco acho que tem outra aqui isso é de abril aqui já faz um mês mais ou menos Ashley Morgan também agora é de 5 de maio é uma ex-namorada dele tem um bocado de namorada surgindo bom o que eu acho? gente o cara se dizia um anticristo vocês esperavam o que é dele vocês queriam amor e rosas e carinho e acolhimento do homem que se dizia eu sou anticristo e que canta sobre sabe masoquismo mas tudo bem uma mulher ao se porque não é o seguinte ele não é aquele doutor Jairinho entendeu sabe aquele cara o monstrinho de bangu doutor monstrinho o cara a primeira vista ele é o que? um político bem sucedido muito arrumado e engana mulher ou trouxa não estou dizendo que a mãe do Henry naquele caso seja trouxa não mas pelo visto ele enganou outras mulheres elas eram atraídas por ele com aquele aspecto de bom monstro que era uma coisa de médico e monstro mesmo era só a fachada o cara era um monstro né as pessoas não achavam que ele fosse daquele jeito né mas aí acontece que acontece que o Merlin Mendes sempre foi isso aí é que nem o Didi Allen você lembra do Didi Allen? alguém quer que eu faça um vídeo sobre o Didi Allen? eu vou ter que é indigesto é indigesto vai falar do Didi Allen mas é aquilo tá na cara dele que o homem vai maltratar você tá na cara que ele vai querer te submeter aos desejos dele é uma coisa óbvia não é porque ele é um rockstar que ele tá no palco gente tem um vídeo dele dando um chute na cara do guitarrista entendeu então o que eu acho eu acho que boa parte dessas alegações sim são verdadeiras eu acho que sim a minha opinião agora cabe processualmente isso ser comprovado ele tá sendo processado então comprove através do processo por A mais B agora a minha opinião pessoal é que sim ele não é um santo e é isso mesmo a biografia dele contém os detalhes violentos também todo mundo vê tá na cara do homem entendeu é agora é interessante a gravadora e o empresário agora que eles descobriram que o cara era assim não sabiam era só uma persona dele né uma persona que ele mantém há 25 anos 26, 27 sei lá não peraí é óbvio que todo mundo sabia disso aí de repente ficou feio né a gente iria lá pros ferem prêmios da MTV com indumentária assada masoquista né e dizia que era o anticristo e todo mundo achava lindo até palma que coisa mas o anticristo é o que? o anticristo é pra acabar com a humanidade entendeu você pode ser religioso não ser religioso né pode achar o que quiser mas é o seguinte se a pessoa tá dizendo eu sou anticristo é obviamente que a pessoa tá ali pra destruir pra causar alguma coisa entendeu não era meramente um recurso artístico embora ele seja um homem muito culto tudo que você vê dele ele cita Vladimir Nabokov Vladimir Nabokov do Lolita o cara cita literatura russa ele cita filmes assim intelectuais é um homem extremamente inteligente e intelectual fiquíssimo muito longe de ser bonito a cara do Nicolas Cage né inclusive então o que eu acho que tá acontecendo que é uma tremenda hipocrisia da indústria fonográfica a indústria fonográfica chegou a saber que esse cara era desse jeito fez um marketing em cima disso como se fosse a coisa mais linda do mundo que nem antigamente fazia propaganda de cigarro você lembra das propagandas de Hollywood é mais ou menos isso assim vai anda de asa delta depois assina cigarro fumaça de Hollywood vai ter muito fôlego pra voar de asa delta fazer rapel não é uma mentira mas assim é mais ou menos a mesma coisa olha que legal esse cara essa do masoquista que lindo que coisa maravilhosa essa do masoquista não é uma coisa linda não é uma coisa fantástica olha aquele deitado dizendo que é um anticristo isso é lindo todo o CD dele na época o povo ainda comprava o CD então é impressionante a hipocrisia da indústria fonográfica assim eu tô de cara sinceramente cada vez quanto mais eu vejo essa indústria mais eu tenho vontade de vomitar e é assim podem chegar pra mim pô mas aí caramba você tá falando mal da indústria fonográfica você toca também ninguém vai te contratar pra nada nunca me contrataram não é agora que vão me contratar entendeu mas você é advogada você entende direitos autorais mas daí que se dane o que eu tô falando o que eu tô falando é que a indústria é muito hipócrita entendeu e que realmente assim pela minha experiência lidando com o direito de família muitas vezes a mulher só vai descobrir que tá num relacionamento abusivo depois porque ela tá meio hipnotizada daquele gaslight que eles falam os caras são manipuladores etc eles chegam e vêm assim aí você acha que ele é maravilhoso depois que você já tá lá ele começa a te manipular alguns homens também que são vítimas de mulheres narcisistas manipuladoras é assim o cara chega acha que aquela mulher é maravilhosa não sei o que lá aí quando vê a mulher já inventou alguma coisa eu não fiz uma denúncia falsa contra ele lá na delegacia da mulher mas ele não consegue sair daquele relacionamento acaba se casando com aquela bruxa quer dizer todo mundo tem conhece uma história assim de um amigo ou uma amiga que teve um relacionamento assim então a gente vê como é que é esse negócio de gaslight tem vídeos aqui falando de gaslight mas se por um lado eu entendo essas mulheres por outro lado eu fico desconfiada da Esmer Bianco da Rachel Wood e da Ashley Morgan por quê? porque é o Marilyn Manson e nesse caso específico ele é o Marilyn Manson tá nas músicas tá na cara dele tá na maquiagem dele tá na indumentária de palco tá na forma como ele bate ele agride músico no palco né então assim ao mesmo tempo que eu acho que muito é verdade eu acho que muito é não vou dizer uma tentativa de é uma tentativa de sim de entrar no movimento Me Too que é um movimento que tá rolando aí já há uns quase três anos que é de mulheres assim que teriam ou foram realmente abusadas expondo na internet as situações que sofreram né eu acho que pode ter esse caráter sim mas que tem um fundo de verdade nessas ocultações eu acho sim né agora a indústria pornográfica gente os filmes as coisas assim é gente vocês não sabiam né os empresários é novidade ah tá conta outra né agora a minha opinião sobre o Marilyn Manson em 2003 onde eu sou mais velha um amigo me chamou pra tocar uma banda cover do Marilyn Manson eu toquei duas vezes baixo em uma semana eu peguei umas dez músicas isso porque eu não sou baixista baixa é meu terceiro instrumento eu toco muito mais ou menos eu peguei umas dez músicas na hora do primeiro show me deu um branco não me lembrava de nenhuma música eu não tinha bebido nada não tinha fumado nada quando eu vou tocar eu não bebo não fumo não faço porra nenhuma tá aliás eu não fumo é porque eu quero ter total compreensão do que eu tô fazendo mas o que que aconteceu eu cheguei ali não era meu instrumento principal eu só tinha tido uma semana pra pegar aquelas músicas e conciliar com trabalho com outras coisas aí me deu um branco eu não me lembrava de mais nada aí eu pensei poxa mas eu tô com baixo de cinco cores eu me lembro que tudo era entre si menor e mi menor sempre a mesma tonalidade praticamente eu fiquei improvisando linhas de baixo ninguém notou que eu tinha errado tudo e me elogiaram o que isso significa que é um tipo de música que tem uma construção harmônica pobre muito pobre e depende muito do visual do cara é um negócio calcado no choque e no visual então eu não gosto muito eu não tô defendendo aqui o Brian Warner de forma nenhuma eu não sou fã do cara mas a hipocrisia de toda essa indústria de entretenimento me choca sempre agora as acusações contra ele não por quê? porque eu sei quem ele é sempre sou eu tive o Portrait of an American Family destestei aquele álbum troquei dei por aí mais um novo o Trent Reznor que produziu os primeiros trabalhos esse Portrait of an American Family eu tenho quase certeza que foi produzido agora ele tá dizendo que não tem mais nenhum relacionamento com o Marilyn Manson que há anos e anos há décadas não fala com o cara papapá que nunca concordou com as coisas que o cara fazia olha eu acho que não acho que o Marilyn Manson o Trent Reznor tá mentindo por quê? porque a temática do Trent Reznor tinha essa vibe pesada e negativa também e botava isso nas músicas dele e não era uma coisa meramente artística tinha uma música chamada Happiness and Slavery sobre sadomasoquismo também entendeu? então eu acho que o Trent Reznor também tomou a parte dessas coisas mas que agora que as coisas tá tudo muito descarado né? ele tá dizendo que não tem nada a ver se bem que no caso do Marilyn Manson sempre foi evidente mas então gente são três mulheres vamos acompanhar eu vou cobrindo aqui vou falando aos poucos assim o que eu tô descobrindo aqui né das histórias do Brian Warner né e você deixa aqui a sua opinião na descrição uma pessoa que comentou uma vez que achava engraçado que o pacto com o Caipiroto tinha terminado o outro falou assim que achava estranho porque essas coisas tão vindo assim anos e anos depois do término das relações né não sei se ter pacto com o Caipiroto mas realmente assim o fato da pessoa demorar tanto pra via tona e falar né é é bastante pode levar a questionar por isso que tá tendo um processo judicial né então a gente vai aguardar pra ver o que que acontece né e vocês falem aqui na sua descrição sobre essas novas acusações contra o Marilyn Manson ou melhor o Brian Warner ou melhor o cara que parece muito Nicolas Cage um abraço gente esse vídeo é totalmente sem edição porque eu não sei fazer edição de vídeo mas eu sabia não sei mais sabia fazer com um determinado programa e esse programa sumiu do meu computador depois que o meu HD explodiu beijão bom final de semana